Pre-pre-pare-se Pre-pre-pare-se A partir de agora O show vai começar 5 1 1 3 2 1 Sucesso Eu levei meu paredão Pra fazer manutenção Eu levei meu paredão Pra fazer manutenção Olha, botei uma turita Boneta e falante Comentei o grave O som tá rebrando Na frente o LED Iluminação Eu tô revirando Com meu paredão Vem, plebozada Traz a carrequinha Que eu trago a bebida E chama a gatinha Vem, plebozada Traz a carrequinha Que eu trago a bebida E chama a gatinha Eu ouço só embaixo Na casa de vó 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 Eu digo bota no trinta Bota no trinta Que o sol é de pula E a janela trinta Bota no trinta Bota no trinta Que o sol é de pula E a janela trinta Bota no trinta Bota no trinta Que o sol é de pula E a janela trinta Bota no trinta Bota no trinta Que o sol é de pula E a janela trinta Meu amigo Albino Magalhães, joga no balanço Eu tô na vida Na vida de sopeja, lagueia de casado Hoje eu sou vaqueiro de mantelado Eu vou soltar rendo o gado, vou soltar rendo o gado Levando a vaqueirinha pra fazer a mão no mar Pode balançar, pode, pode balançar E começou a vaqueirinha pra fazer a mão no mar Pois vai queiro de gado Até a mulher adentro na competição Pra ver quem não é ruim no gado, vou soltar rendo o gado Levando a vaqueirinha pra fazer a mão no mar Eu soltar rendo o gado Eu soltar rendo o gado Levando a vaqueirinha pra fazer a mão no mar Eu tô na vida de sopeja, lagueia de casado Hoje eu sou vaqueiro de mantelado Na vida de soteja, na vida de casado Hoje eu sou aquele de batalhado E eu vou soltar reanudado, eu vou soltar reanudado Errando a madeirinha, nós fazemos no mar Eu soltar reanudado, eu soltar reanudado Errando a madeirinha, nós fazemos no mar E eu vou soltar reanudado, eu vou soltar reanudado Errando a madeirinha, nós fazemos no mar Eu soltar reanudado, eu soltar reanudado Errando a madeirinha, nós fazemos no mar Eu tô na vida de soteja, na guia de casado Hoje eu sou aquele de batalhado Na vida de soteja, na guia de casado Hoje eu sou aquele de batalhado Na vida de soteja, na guia de casado Hoje eu sou aquele de batalhado Na vida de soteja, na guia de casado Hoje eu sou aquele de batalhado Eu soltar reanudado, eu soltar reanudado Errando a madeirinha, nós fazemos no mar Eu soltar reanudado, eu soltar reanudado Errando a madeirinha, nós fazemos no mar Jura a pesadinha É o que chega, moça A mina do playboy é uma gata Ele não valoriza, não sabe de nada Ela se acorrega, a situação faz a alegria da galera Em cima do paredão Ela mexe, ela desce Ela mexe, eu enlouquece Em cima e embaixo agora Ele se achou, cala, quiser o gostosão O rei do camarote, alegria no pompom Só que não vacilou Tu é demente A mina faz a festa quando tu estás em Ela desce Ela mexe Ela desce Eu enlouquece Em cima e embaixo agora Cha-cha-cha-la-lura Tachalada, tachalada Tachalada, tachalada Tachalada, tachalada Eles se acham cara, fizeram os deusão O rei do camarão, a alegria do trovão E só que não vacilando Tu é demente, a mina pode afetar Quando tu está ausente Alardes Enlouquece Alardes Enlouquece E se embaixo agora Tachalada 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 Vai 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 Oceano Mozarco Si Se ninguém me afina é todinha você Não soube fazer burrice Me perdeu, meu amor, deixou de cuidar Peraí que surpresa, só hora ligando Na sua vida tem alguém faltando Se alguém sou eu, sou eu Falou que me amava e tão pouco cuidou Depois se perdeu, é que venda Falou que se arrependeu, porque me perdeu Agora tá me querendo, é Depois que tá sofrendo, é Sentiu que me perdeu, problema é todo seu Agora tá me querendo, é Depois que tá sofrendo, é Sentiu que me perdeu, problema é todo seu Falou meu parceiro do Masfim Coragem para a 4 Desde que minha vida todinha é você Não soube fazer burrice E o meu amor, deixou de cuidar Peraí que surpresa, só hora ligando Na sua vida tem alguém faltando Se alguém sou eu, sou eu Falou que me amava e tão pouco cuidou Depois se perdeu, é que venda Falou que se arrependeu, porque me perdeu Agora tá me querendo, é Depois que tá sofrendo, é Sentiu que me perdeu, problema é todo seu Agora tá me querendo, é Depois que tá sofrendo, é Sentiu que me perdeu, problema é todo seu Agora tá me querendo, é Depois que tá sofrendo é, sentiu que me entendeu O problema é todo seu, agora tá me querendo é Depois que tá sofrendo é, sentiu que me entendeu O problema é todo seu Alô, Joel Peças Repertão de novo Vai com cima, vai lançar E esse sim, é moral Eu tô de volta na balada, pedaço de nó que é mim Solteirinho, solteirinho O meu andar de compromisso eu vou ter no dedo mindinho Solteirinho, solteirinho Olha só, olha só Vem com o sim, vem com o sim Olha meu amigo Alvino Magalhães, moral, moral, moral Calado, arrasta, pé, clube, falou meu parceiro Wilson Me vi a preço, acorrentado Na minha vida eu só nasci a quadrado Animalzinho, não me esticado Eu só saia no dia do namorado Mas um belo dia Ela me deixou A minha alegria Tudo melhorou Eu tô de volta na balada, pedaço de nó que é mim Solteirinho, solteirinho O meu andar de compromisso eu vou ter no dedo mindinho Solteirinho, solteirinho Eu tô de volta na balada, pedaço de nó que é mim Solteirinho, solteirinho O meu andar de compromisso eu vou ter no dedo mindinho Solteirinho, solteirinho Eu tô de volta na balada, pedaço de nó que é mim Eu tô de volta na balada, pedaço de nó que é mim Solteirinho, solteirinho Eu tô de volta na balada, pedaço de nó que é mim Solteirinho, solteirinho Eu tô de volta na balada, pedaço de nó que é mim Solteirinho, solteirinho Solteirinho O meu andar de compromisso eu vou ter no dedo mindinho Solteirinho, solteirinho Isso é volume 5, vamos lá Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia no suagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Ah, se ele souber Isso que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranja Eu chupo você todinha e você gostou Ah, se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranja e eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, desde esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido, que está procurando o dia nos achar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Mas se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranja, eu chupo você todinha e você gostou Mas se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranja, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, desde esse cara por favor 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 Música Esse é mais um lançamento do Zezinho do Zé Cláudio, vamos mostrar o que você é sucesso. Meu parceiro Fernando Zuzza, lá do Ideal Clube, na barra do Zairi. Vamos com o que você é sucesso. Hoje eu parei pra pensar, se já me esqueceu é porque tem alguém melhor para amar que te deu o que eu deixei faltar. Que soube cuidar bem de você. Ele agora tem seu cheiro, ele agora tem seus beijos, ele agora tem tudo que um dia eu sonhei com você. Vai ser feliz que eu vou ser, vou suplicar, ao menos pra não me esquecer. Vai ser feliz que eu vou ser, vou suplicar, ao menos pra não me esquecer. Hoje eu parei pra pensar, se já me esqueceu é porque tem alguém melhor para amar. E te deu o que eu deixei faltar, que soube cuidar bem de você. Ele agora tem seu cheiro, ele agora tem seus beijos, ele agora tem tudo que um dia eu sonhei com você. Vai ser feliz que eu vou ser, vou suplicar, ao menos pra não me esquecer. Vai ser feliz que eu vou ser, vou suplicar, ao menos pra não me esquecer. Ele agora tem seus beijos, ele agora tem seu cheiro, tem você. E esse sim é moral Meu parceiro Jânio, Jânio Magalhães, lá no Batatão. Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via? Resolvi te visitar Jusson Será que eu te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade E nós estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu me parei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Vi que seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Vi que eu me parei tudo Tudo deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu som Será que eu te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De nós estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Estamos sós Hoje eu me parei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Vi que seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Vi que eu me parei tudo Deve estar me estranhando Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu me parei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Vi que seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Vi que eu me parei tudo É que você tem Vi que sua roupa caiu bem Não tem ninguém aqui Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonhos Eu passei no macio do paredão Qual que quer sucesso? E esse sim é moral E a galera, bota o zoião E a galera, bota o zoião Pra não ver no WhatsApp, a chibata do negão Pra não ver no WhatsApp, a chibata do negão E a galera, bota o zoião A galera, bota o zoião Pra não ver no WhatsApp, a chibata do negão Mercantil, roxaripacuá Quem veja não aguenta Já virou, já virou, já virou E a chibata do negão Tá em toda a mesa, virou, já virou, já virou Um monte de mensagem, o negão já estourou Tá fazendo zaganagem Pra não ver, já virou, já virou E a chibata do negão Tá em toda a mesa, virou, já virou E a chibata do negão Um monte de mensagem, o negão já estourou Tá fazendo zaganagem E a galera, bota o zoião A galera, bota o zoião Pra não ver no WhatsApp, a chibata do negão A galera bota o zaião 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 Limpi Aí galera, bota o zoião Aí galera, bota o zoião Quando ver no WhatsApp e a chivata do negão Aí galera, bota o zoião Vai louvendo uma teslapia, chebata do negão Vai louvendo uma teslapia, chebata do negão A chã no chão, Ara Danção Alô meu parceiro Marcinho do Paredão Tóqu trucks é sucesso Vai Vai Alô galera do Arrasta Pé Clube, meu parceiro Wilson E o parceiro Albino Magalhães, lá no Paraguá É, você não se importa em me ver chorar Mas eu sei que um dia vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar, pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar alguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer Que o meu coração não muda de dona Reza aí, porque seu riso vai tirar você da minha vida É a saudade misturada com a bebida É a saudade misturada com a bebida Mas eu sei que um dia vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar, pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar alguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer Reza aí, pra eu não encontrar alguém melhor do que você Essa ofensa é garantida Reza aí 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 O que é isso? 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 Tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te deixei, foi mais nada que eu imaginei Eu sou mais de um peito antes, no fundo sempre um nos pós amantes E na hora que eu te deixei, foi mais nada que eu imaginei Eu sou mais de um peito antes, no fundo sempre um nos pós amantes No fundo sempre um nos pós amantes Ah, esse tom de voz eu reconheço, é uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando com a loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviando Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te deixei, foi mais nada que eu imaginei Se eu sou mais de um peito antes, no fundo sempre um nos pós amantes E na hora que eu te deixei, foi mais nada que eu imaginei Se eu sou mais de um peito antes, no fundo sempre um nos pós amantes É, e na hora que eu te deixei, foi mais nada que eu imaginei Se romântico às vezes ajuda Mas se eu fecho os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Ou mais ou menos, só mais uma que passou Uma pessoa boa não deixar, mas muda minha cabeça A sua bola vai lhe dar esse pedaço, sei o meu dia A lua até beijou o mar, a lua fica de vela E sua amplitude é o amor, eu, você e o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se eu fecho os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Eu sou mais ou menos, só mais uma que passou Uma pessoa boa não deixar, mas muda minha cabeça A sua bola vai lhe dar esse pedaço, sei o que eu tinha A lua até beijou o mar, a lua fica de vela E sua amplitude é o amor Eu, você e o Mariela Eu, você e o Mariela Eu, você e o Mariela Alguém me disse que você falou Que isso deu mal e que nunca pensou Que eu via fazendo a falta assim Tava batendo e se falava em mim Tentei demais e você não deixou Pinha sussurrei, mandou-se em mim Troquei o sangue pelo duvidoso Coração feimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Pinha sussurrei, mandou-se em mim Troquei o sangue pelo duvidoso Coração feimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim O seu amor eu sou agora Alguém me disse que você falou Isso deu mal e que nunca pensou Eu via fazendo a falta assim Tava batendo e se falava em mim Tentei demais e você não deixou Pinha sussurrei, mandou-se em mim Troquei o sangue pelo duvidoso Coração feimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Pinha sussurrei, mandou-se em mim Troquei o sangue pelo duvidoso Coração feimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora Mas quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora Fiz vaqueiro pro tempo Vagueiro pro tempo Mandando cabaré O gabino do zambarigueiro Vagueiro pro peito Vagueiro pro peito Mandando cabaré O gabino do zambarigueiro O seu começou agora É, está lá, vê só O tempo de ver Paga valesão Leva pinote Eu aprendi com ele E hoje eu sou vaqueiro E nas vaquejadas Eu sempre chego primeiro Depois da meia-noite Essa condição Eu levo a rapariga Pra dentro do caminhão É par de noite É par de inteiro Balada tá montada no caminho No caminho do vaqueiro Vaqueiro pro tempo Vaqueiro pro tempo Mandando cabaré O gabino do zambarigueiro Vaqueiro pro tempo Vaqueiro pro tempo Mandando cabaré O gabino do zambarigueiro O gabino do zambarigueiro E hoje eu sou vaqueiro E nas vaquejadas Eu sempre chego primeiro Depois da meia-noite Essa condição Eu levo a rapariga Pra dentro do caminhão É par de noite É par de inteiro Balada tá montada no caminho No caminho do vaqueiro Vaqueiro E vaqueiro pro tempo Mandando cabaré O gabino do zambarigueiro Vaqueiro pro tempo Vaqueiro pro tempo E vaqueiro pro tempo Vaqueiro pro tempo Mandando cabaré O gabino do zambarigueiro Vaqueiro pro tempo Vaqueiro pro tempo Bora balançar Vem beashen Pra dentro do zambarigueiro A lua Anрастar O gabino do zambarigueiro A lua Se inscreva no canal Se inscreva no canal E por acaso esse motel É o mês que me trouxe na lua de mel É o mês que você prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se investir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 até 1 pra minha intuição Quando eu tô na galha dele Eu bato em você Pega novinha, trabalha só noite de prazer E pra ajudar a pagar o cara que lhe satisfaz Obra aqui uns 5 reais Quando eu tô na galha dele Eu bato em você Quando eu tô na galha dele Eu bato em você Pra ajudar a pagar o cara que lhe satisfaz Obra aqui uns 5 reais E por acaso esse motel É o mês que me trouxe na lua de mel É o mês que você prometeu o céu E agora me tirou o chão Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 até 1 pra minha intuição Quando eu tô na galha dele Eu bato em você Pega novinha, trabalha só noite de prazer E pra ajudar a pagar o cara que lhe satisfaz Obra aqui uns 5 reais E por acaso esse motel Eu bato em você Quando eu tô na galha dele Eu bato em você Pra ajudar a pagar o cara que lhe satisfaz Obra aqui uns 5 reais 5 reais Eu vou comprar um medidor Medidor de safadeza Leva para o forró Coloca na minha mesa Ô safadeza, leva o boom Balança o boom Balança o boom Safadeza, leva o boom Balança depois Balança depois Safadeza, leva o boom E o boom Faz um e o boom Todo dia na sua vez Safadeza, leva o boom Bote a mão na cabeça e desce embaixo Bote a mão na cabeça e desce embaixo Bote a mão na cabeça e desce embaixo Eu vou comprar um medidor Medidor de safadeza Bote a mão na cabeça e desce embaixo Leva para o forró Bote a mão na cabeça e desce embaixo 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 Tchau, tchau. Eu descobri que a minha vida é uma aventura Na distância desse amor, nesse mundo que vivemos Eu queria que fosse assim, e você bem pertinho de mim Aí não dava chance pra saudade me machucar Doeu demais essa saudade a me machucar Não quero mais ficar distante pra não mais chorar Doeu demais essa saudade a me machucar Não quero mais ficar distante pra não mais chorar Não quero mais ficar distante pra não mais chorar Eu descobri que a minha vida é uma aventura Na distância desse amor, nesse mundo que vivemos Eu queria que fosse assim, e você bem pertinho de mim Aí não dava chance pra saudade me machucar Doeu demais essa saudade a me machucar Não quero mais ficar distante pra não mais chorar Doeu demais essa saudade a me machucar Não quero mais ficar distante pra não mais chorar Doeu demais essa saudade a me machucar Não quero mais ficar distante pra não mais chorar Não quero mais ficar distante pra não mais chorar E essa aqui eu vou mandar pro meu amigo Joel Peças Lá no Paracoa, Peças e Acessórios é com ele, viu? Meu parceiro Albino Magalhães, Moral Apoiando Zezinho dos Seclados Quem tá apoiando também Zezinho dos Seclados dessa vez CD Volume 5 É o meu amigo Tomás Filho Esse é Moral também lá no Paracoa É o amigo DJ Gravação e tá gravando tudo Essa aqui é a pedida, a galera pediu Faz de novo, viu, pra moçada Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudim, não é da conta de ninguém Ô garçom, trai mais um copo Quem é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Sou um profissional pra pudim De carteira na mão Ô garçom, trai mais um copo Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional pra pudim De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um profissional pra pudim Sou um profissional pra pudim Sou um profissional pra pudim Não é da conta de ninguém Ô garçom, trai mais um copo Quem é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Seu pai, aqui no seu pai Por favor, me deite no chão Sou um profissional pra pudim De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Eu quero afogar essa paixão